As costas da cidade cedo, parei a uma foto sobre a mesa Eu comigo aqui dentro desse apartamento E saio a te procurar nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar num bolo de cerveja E quando venha no silêncio, estou sozinho outra vez Então volta com essa, com minha despeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar